Olá, meu internauta! Estamos de volta. Aqui quem vos fala é o professor Jô Lias. Vamos gravar a videoaula número 12 sobre o Revit 2013, versão em português. Vamos aqui abrir a tela do Revit. E o tema hoje é telhado por extrusão. Nós aprendemos na aula passada sobre telhado por perímetro. Poderíamos colocar aqui o telhado por extrusão, aqui em cima desse piso. Mas nós vamos, por questão de comunidade, eletar ele para explicarmos os detalhes. Vamos colocar aqui, aqui na laje de cobertura, aqui no plano de cobertura. Bom, telhado, você vem aqui, escolhe telhado por extrusão. Aqui é por perímetro, que nós vimos na aula passada. Clicamos, ele abre essa tela, nós optamos por selecionar um plano, que é a partir desse plano que nós vamos inserir o nosso telhado. Clicamos, ok. Aí, selecionamos aqui o plano que nós queremos, que o plano vai ser esse aqui. Ele abre essa tela aqui. Abre essa tela. Poderíamos dar um deslocamento, vamos deixar assim o deslocamento, ok, ok. Aí ele abre. A tela aqui, o croquis. Mas vamos configurar aqui o telhado, que esse aqui é muito espesso, ele é 400 milímetros, ou 40 centímetros. É um telhado muito espesso. Então, vamos optar aqui por um mais tênue, né, e vamos, como todos os elementos, nós trabalhamos duplicando, vamos aqui duplicar, né, e dar um nome pra ele, amanhã. Vamos chamar ele de telhado por extrusão. Por extrusão, é, 12 centímetros. Ok. Mas isso não quer dizer que ele já tem 12. Vamos aqui, entrar aqui na estrutura e colocar os 12 centímetros, né. 0.12. Vamos dar ok. Ok. Aí o telhado já está aqui, disponível. Ó, telhado por extrusão, 12 centímetros. Esse é o telhado que nós vamos colocar aqui. Né. Feito isso, Nós poderíamos dar aqui, um deslocamento pra ele, né. Se quiser, no momento não vamos fazer isso. Assim como o telhado pode dar um deslocamento, é, vamos trabalhar frontal. Então, vamos aqui pra vista frontal, pra gente ver, aqui frontalmente, né. Aqui o nosso, nosso telhado. Vamos escolher aqui. Aqui. Né. Aqui nós podemos, fazer um telhado, a grosso modo, só pra aprender. Não estamos preocupados com medidas, só que, ela alisa aqui, né. E aí, clicamos em modificar, finalizar o comando, e aqui em finaliza, tá. Então, isso é do nosso telhado. Podemos vir aqui, é, em 3D pra ver como é que tá isso, né. 3D. Tá aí o telhado. Aí, aqui nós temos, várias, é, situações a trabalhar nesse telhado. Vamos supor que nós quisesse puxar esse telhado mais pra cá. A perfeita. Ó. Clicamos, aqui tem a alça. Podemos clicar aqui, puxar o telhado, a uma dimensão que desejamos, ó. Já vê que ele tá, lá do lado esquerdo, numerando, conforme, se queira, né. Vamos deixar ele ver aqui. Né. Telhado. Vamos rotacionar aqui, iria do outro lado, e puxar esse telhado, é, aqui tá a alça daqui, podemos clicar e puxar também, pra cá. Depois, podemos trabalhar nas medidas que quisermos, só tô mostrando aqui, como faria, né. Então, o telhado tá puxado. Se quisermos puxar aqui, a frente, aqui atrás, né, podemos fazer isso, tá. Mas nós vamos deixar, assim, vamos rotacionar ele, né, normal, a casa ficaria assim, né. Aqui tá a nossa garagem, e aqui o telhado, né, vamos ver como é que ele está. Tá aqui o telhado. Ele é um telhado não convencional, só pra grandes galpões, pra, nós tô colocando aqui só a, tipo, de didática, pra aprender, né. Não seria bem apropriado pra uma casa assim, mas nós temos que ensinar como fazer telhado por extrusão. Aí foi feita uma extrusão, por isso que chamam por extrusão, dentro dos parâmetros que nós configuramos. Agora, veja bem que essa parede, ela não está atrelada ao telhado, né, aqui. Há um, aqui, brechas grandes. Nós podemos reajustar isso, organizar aqui, de forma que fica bem bonito. né, então o que que nós fazemos? Clicamos na, na parede, né, vamos aqui em anexar topo, vem aqui, ó, nesse ícone, clicamos, voltamos aqui no telhado, e clicamos. E já vem que a parede subiu, se adaptou, ao telhado. poderíamos selecionar todas as parede, fazer de uma só vez, mas eu vou fazer uma a uma, por exemplo. Então, essa parede aqui, ela não está ajustada também, então vamos clicar nela, clicar no telhado, aliás, primeiro aqui, anexar tudo, depois no telhado, ela se ajustou. Vamos botando aqui atrás, né, a parede, olha como é que está as brechas grandes. Vamos selecionar essa parede, selecionar a parede, clicar em anexar topo, clicar no telhado, que nós queremos, e adaptar. Vamos agora rotacionar isso aqui, girar, nós vemos a parede que está faltando ajustar. Essa aqui, ficando na parede, vamos aqui anexar topo, ficando no telhado, né, ela se ajusta. Acho que atrai na falta, então vamos ver aqui atrás, nós já ajustamos. Então, girando aqui nossa edificação, já vem aqui o telhado, está ajustado, né, as paredes estão ajustadas ao telhado, fizemos um telhado por extrusão, ele está grosso modo, mas só a título de didática, ou seja, aprendemos como fazer um telhado. E aí, você pode fazer o que você quiser com esse telhado, mas vamos supor que se você quisesse perguer ele mais, né, então se poderia suspender mais, você clica aqui no telhado, como ele está ajustado, a parede, quando se levantar ele, tudo vai ser levantado aqui em deslocamento. Vamos supor que nós quisessemos deslocar mais dois metros para cima, né, dois metros, ficamos aqui em deslocamento, dois metros, veja que ele se ele guia dois metros, as paredes foram juntas, mas suponhamos que você quisesse levantar o telhado primeiro e depois as paredes, então você faria isso antes de fazer o ajustamento das paredes ao telhado, né, e aí você levanta o telhado o tanto que você quer e depois as paredes, você ajusta o tanto que faz, né, aqui como nós já ajustamos e resolvemos de repente só erguer mais, então nós levantamos dois metros a mais, já clicando no telhado e fazendo deslocamento aqui e automaticamente as paredes como estavam atreladas, né, ao telhado já subiu. Foi bem, aí então nós temos esta aula, esta videoaula, o telhado, podemos ver aqui, cores consistentes, que seria assim, né, poderíamos optar aqui por linhas ocultas, ó, conforme você queira, ou estrutura de arames, mais para fazer análise interna, para você ver como é que está, né, ou como ele deve realmente ser, seria o realista, aqui, como ele vai ficar mais ou menos na renderização, depois nós vamos ter uma aula só sobre renderização, ela está configurando aqui para ir para realista, que é a proximidade, a maior aproximação da verdade sobre a edificação, né, então está aqui, nosso telhado por instrução, com a nossa aula, vocês vão aí, vamos ver quanto tempo temos, já abriu, né, quase 12 minutos, quase 13, desejo boa sorte, tchau, fui! tchau,